queridos e queridos tudo bem com vocês seguinte hoje foi dia de compras do mês e é aquilo que eu sempre falo né não deu pra gravar no mercado tava muito cheio e também eles não permitem gravar no mercado então eu compro a hora que chega na minha casa eu mostro ok e eu sempre peço para entregar então acabou de chegar deixa eu mostrar para vocês aqui olha vamos começar por aqui ó a compra do mês foi bem pouquinho pode ver mas com muita coisa que a gente não compra sempre comprei para vocês verem 4 pacotinhos de café paulista esse café é muito bom eu gosto muito dele tá café paulista o valor do café paulista foi 5 99 cada aí comprei esse macarrão dona benta penne ele saiu por 2 e 37 aí comprei esse kit aqui é miojo tá da panco ele vem 4 unidades vem duas galinhas e duas carnes comprei para uma emergência né quando precisar o kit sai por 4 e 20 ok comprei também essa farofa aqui que a gente gosta muito de farofa aqui em casa farofa aqui em casa farofa ioc tradicional a farofa foi 3 e 68 tapioca ela foi 3 e 98 farinha de trigo dona nunita a farinha de trigo foi 2 e 39 cada farinha de trigo 10 sachezinhos de suco o suco saiu por 69 centavos cada comprei 2 pacotes de queijo parmesão ralado saiu por 2 e 45 cada aí comprei 3 caixinhas de creme de leite da marca líder e lá saiu por deixa eu ver 2 e 29 cada caixinha de creme de leite comprei 2 caixinhas desse leite condensado aqui e saiu por 3 e 25 aí comprei 2 desse achocolatado aqui ele saiu por 2 e 49 cada comprei esse sazon saiu por 2 e 99 comprei meu pacotinho de dueto o pacotinho saiu por 1 e 49 cada e aí eu vou fazer a platinha dessa um doce de leite com coco de leite de verdade doce de leite com coco foi 4 99 comprei esse maravilhoso desse vinho santa helena tá eu paguei ele 25 e 98 essa garrafa de santa helena 4 4 sachez de molho e saiu por 99 centavos cada caixinha uma caixa uma caixa de cerveja para o lucas a cerveja bavara saiu por 21 e 48 essa caixa esse show da quirim marca quirim ele foi 4 98 esse show da marca azteca esse molho de pimenta foi 4 69 e comprei 6 caixinhas de leite saiu por 1 e 99 cada caixinha gente lembrando vocês que nós compramos apenas isso tudo que nós compramos aqui era o que estava faltando em casa o carne eu vou comprar eu compro de pouco em pouco né por dependendo de quando quando como for vai acabando eu vou comprando acabando eu comprando aí tem que comprar verduras também que eu prefiro comprar no carro no carro do ovo ainda tem que comprar uma base de ovo né comprei também tempero numa lojinha aqui tem 100 gramas de chimichurro eu paguei 6 reais em 100 gramas eu não acredito é muito tempero aqui então super compensou né e comprei tempero na lojinha de 1 real mas já botei tudo nos patinho que está acabando e no fim foi isso gente ah o que eu comprei para testar comprei alho desidratado e comprei cebola desidratada também e é isso esse foi o vídeo da compra do mês o ar dessas coisas eu sei a gente comprou bastante coisa na verdade o total da nossa compra deu 178 e 90 foi tipo valor que a gente gastou praticamente o valor que a gente gastou no mês passado é bom aproveitar um pouquinho né vinhozinho uma cervejinha falei para o lucas que essa cerveja vai ter que durar o mês inteiro ele vai ter que tomar meia latinha por dia né amor e é isso gente hoje foi esse essa foi as comprinhas do mês bolinhas azedinhas compramos na lojinha de 1 real foi 2 reais compramos uma de maracujá e uma de tangerina gostosinha de azedinha não tem nada mas é gostosinha então é isso deixa seu joinha se inscreve no canal até o próximo vídeo um grande beijo tchau tchau